E aí galera, estou gravando o vídeo de madrugada aqui pra variar, não sei que horas que vai ficar pronta essa edição que eu tô editando o vídeo da .50 pra vocês lá de Orlando lá que eu fiz os cursos e tudo mais e atirei de .50 num stand de tiro muito legal E aí eu tô fazendo edição e queria ir comentando algumas coisas com vocês, só que minha namorada tá dormindo no outro quarto então eu não posso falar muito alto, não posso gritar, então eu nem montei a câmera nem nada Peguei só o celular pra fazer alguns comentários pra vocês, então se inscreve no canal, acompanha o vídeo da .50 lá em Orlando e de vez em quando eu volto aqui e vou falar algumas coisas Tipo que amanhã é sábado e eu vou estar lá em Curitiba, no aniversário da Airsoft Company, beleza? Então é AC Store lá em Curitiba, no Jardim das Américas, a partir das 8 da manhã do sábado Então eu acho que sai logo mais a edição do vídeo, agora deve ser umas 12 e pouco da manhã Mas até umas 6, 7 horas da manhã sai, beleza? Então acompanhem aí e bons tiros! E aí galera, aqui começa todo o processo pra atirar com arma de fogo aqui no Shooter's World Então eu vou fazer aqui meu cadastro nesse iPad, depois eu vou falar com o Abner lá pra gente pegar .50, o cartilho de .50 que eu já cartilhei Nós vamos dar 10 tiros de .50 no range de 100 jardins, galera! É muito! Eu não sei quanto que dá 6 jardins, faz o cálculo aí, deixa nos comentários! 90 metros! Aqui ó, o Estrutor Azevedo 90 metros! Esse é meu professor galera, ele que me ensinou a maioria das coisas que eu sempre tiro hoje E vamos atirar quase 100 metros de .50 e vamos ver como é que tá a mira do raio Prontinho galera, terminamos aqui, estamos habilitados, vamos falar com o Abner Galera, eu acho que vai ser essa aqui ó Essa aqui vai ser a .50 que nós vamos atirar, já tem até a lumeetinha Agora o Abner tá conferindo minha documentação Ele está controlando meu ID E estamos quase prontos para ir A gente tá quase pronto pra ir pro range de 100 jardins, galera! Segundo o Azevedo é 90 metros, mas dá uma pesquisada aí porque eu não tenho ideia Em metros, você sabe como é o range de 100? Não sei, eles estão quase o mesmo! A gente está quase o mesmo! Sim, eles estão quase o mesmo! É, eles estão quase o mesmo! Então eu acho que ele tá... o Azevedo tá perto, porque 100 jardins e 90 metros deve estar bem pertinho Bora! Esse aqui ó galera, é o Danoninho do Garra Esse cara aqui meu, vai representar o Brasil nos Estados Unidos, aqui em Orlando, no SWAT Roundup Aqui ó, representando a polícia civil do Brasil aqui, não é de São Paulo não, é do Brasil! Tchau! É, tá pensando o que? Aqui não é pouca coisa não galera, eles estão firme e forte aqui Vou voltar daqui com vários certificados pra vocês, quando vocês podem fazer a instrução comigo aí no Brasil É, internacional certificado! Aqui galera, esse aqui é meu kit Aqui ó, 10 munições de 1.50 Da mesma marca da Desert Eagle Israel Military Industries Meu protetor E meu walk-in Archer Aqui galera, a porta ela só abre, se essa estiver fechada, pra segurança do seu limite da galera Bora! É isso aí galerinha, vou começar a policiar aqui o pequeno carregador Olha o tamanho disso, é maior que meu celular Olha o tamanho da minha mão Quando você colocou o fogo, deixe-me saber, então eu posso deixar todo mundo saber, ok? Ok E quando você está pronto, chute Olha aqui galera 1.50 Israel Military Industry Vamos mudar 10 Será que é bom, Broga, hein? Aqui você vai Ok E agora eu vou pegar o raccoço Diz eu a mão pra pegar Bom, antes de melhorar Before você colocar ela para a bicicleta, me lembrar Ok Vamos lá Vai Ok A 50 está indo para a bicicleta É legal É legal O que é isso? Olha galera, a 100 metros, quase 100 metros, o alvo está vindo, filma o alvo vindo lá de 100 metros, eu dei os dois disparos, essa luneta é uma Leopold, é muito, muito boa, e vê que o tiro sai até que preciso, se fosse a cabeça de um cara lá a 100 metros, e ele não estivesse mexendo, porque se estivesse mexendo vai ser matado, mas eu acho que dá para acertar, e o deslocamento de ar da .50, ele é tão forte, mas tão forte, que se passa perto da cabeça do cara, já causa uma hemorragia interna no cérebro e já mata, então, olha aí, está vendo? Então é bem, é bem preciso, o disparo, o cheiro da pálvula é muito, muito bom. Dá no aninho do garra, vai atirar de .50. Olha a parte da frente primeiro, bem fundo e puxa para trás. Aê, aé, ae, né? Go ahead, rack it back. Rack it back. Push it again! Aê! Alright, before you put it on fire, let me know, okay? Ok, that's it! Ready? Fire. 50 going hot! Cara, o deslocamento de ar é muito gostoso Depois no safe Gostou? Porra! Ok, fire Foi bom também, foi bem no meio assim Esse foi pra cima também, foi um pouquinho baixo do seu Galera, essa foi na Mosca Master, no X perfeito Bom, vocês vão ver depois Os outros dois tiros eu vou dar sentada porque Nossa, galera, é uma pancada Pra 10 tiros tem que ser sniper mesmo, viu? Galera, que é sniper americana aí Tá de parabéns e parabéns aos snipers brasileiros que representam o nosso Brasil Galera, esse tiro eu vou tentar acertar no S do Shooters Que tem um logo Como eu já consegui pegar bem no meinho Eu vou tentar atirar no logo da Shooters No Szinho lá, o mais no meio que eu consegui Vamos ver como é que vai ser Ok, fire 50 going hot Não sei se eu não consegui ver onde eu acertei Mas vamos ver Último disparo O ombro tá doendo já Esse ombro aqui é operado Dá uma olhada aqui Já tem uma bela cicatriz Mas é que tá aguentando bem É titânio Vai 50 going hot É, acho que deu certo Vamos ver Se eu conseguir pegar o loguinho lá do Do Shooters Galera, olha como demora o alvo pra vir Se liga Você sabe o tempo? O tempo para o target ir longe para o nele? Não Provavelmente 20 segundos Ó aqui, galera Nesse ovinho aqui, ó Consegui pegar aqui Pra 100 metros, tá bom Ó O danoninho do garra Você não tá com o dedo na lente, não? Não Ó, o danoninho do garra Ele acertou aqui, galera, ó Meio certinho Perfeito Tá vendo? Você deixa as caras da polícia atirar Eles te humilham, ó Não dá certo Isso é ingrato Mas é isso aí, galera Obrigado por ter visto o vídeo Essa aqui é a barra de .50 Super pesada E essa foi minha experiência de .50 em Orlando Ó, amanhã vai doer Bons tiros Música Música Legenda Adriana Zanotto